Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Flávio Martins e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você gosta de uva assim como eu? Então roda a nossa vinheta! Fala galera, chegamos à 38ª Festa da Uva de Jundiaí. Estamos aqui na entrada do Parque da Uva e hoje é o último dia da festa. Vou mostrar tudo para vocês, mas antes vou deixar uma dica. Siga a gente nas redes sociais que estão passando aqui embaixo do vídeo. E também deixarei na descrição do vídeo. E sempre postamos com antecedência as discas dos lugares que visitamos, tá bom? Agora, bora conhecer essa festa comigo? A festa da uva começou no dia 12 de janeiro e aconteceu todas as sextas, sábados e domingos e está terminando hoje, dia 5 de fevereiro. Se você não veio conhecer a festa esse ano, fica a dica para vir o ano que vem, tá bom? Uma coisa que eu não posso deixar de mencionar. A entrada aqui na festa é gratuita. Galera, a festa acontece aqui no Parque Comendador Antônio Carbonari, mais conhecido como Parque da Uva. A grande novidade desse ano, de 2023, foi a ampliação do dia do evento, passando de 3 para 4 finais de semana. Todos os anos, a festa apresenta diversas atrações. A Pisa da Uva é uma atração à parte, onde todos os visitantes são convidados a dançar nas tinas das uvas, representando as antigas tradições da produção do vinho. Além da Pisa, a festa reúne exposição e venda de uvas, leilão das uvas campeãs, exposição de vinhos de Jundiaí, exposição de artesanatos, espaços infantil, espaço deguste Jundiaí, praça de alimentação, empório Jundiaí, com produtos da própria rota turística, festival de bandas, entre outras atrações. Olha, o que não falta aqui na festa, são atrações para você curtir e apreciar essa linda fruta com sua família. Então, venha pra festa o ano que vem. A Pisa da Uva é um ano que vem. A Pisa da Uva é um ano que vem. Se inscreva no canal Agora, falando um pouco de localização, Jundiaí está a 57 quilômetros de São Paulo. Para quem não vai de carro, tem ônibus saindo da rodoviária do Tietê e o valor da passagem de ida, R$ 21,00. Então duplique os valores para ter o seu real custo. A festa fica a 2,4 km da rodoviária de Jundiaí. Ou seja, chegando na rodoviária, você pode escolher qual transporte te levará até a festa. Música 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 E agora você me pergunta, Flávio, qual a história dessa festa? E eu te respondo. A primeira festa da Uva foi realizada em 1934, no centro de Jundiaí, utilizando das ruas em torno do antigo mercado municipal e do grupo escolar Conde de Parnaíba. E devido ao sucesso de público, e devido ao sucesso de público, que superou a casa de mais de 100 mil pessoas logo na sua primeira edição, pensou em construir um espaço especial para receber essa festa. E esse sonho se tornou realidade em 1953, com a inauguração do Parque Municipal Antônio Carbonari, o Parque da Uva, localizado aqui no bairro de Ayangabaú, logo em uma das principais entradas da cidade de Jundiaí. Música Música Galera, outra curiosidade, a festa deixou de ser realizada em alguns anos, entre os anos de 1938 e 1947, por conta da segunda guerra mundial, cujos frontes de batalha ficavam lá na Europa, mas os reflexos negativos aconteciam em todos os cenários geopolíticos, econômicos e culturais mundiais de todo o mundo. E mais recentemente, devido às restrições da Covid-19, a festa da uva deixou de ser realizada entre os anos de 2021 e 2022, e agora em 2023, retornou à sua atividade, essa vez com uma novidade. São quatro finais de semana repletas de atrações. Música 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 Você sabia que os vinhos de Jundiaí são conhecidos internacionalmente? Responde aí nos comentários para a gente, se você sabe o motivo, por que eles são reconhecidos internacionalmente? Música Música Pois bem, vou te contar, os vinhos de Jundiaí são conhecidos internacionalmente, pois foram fornecidos durante as visitas do Papa no Brasil, ou melhor, dos dois Papas, né? Bento XVI em 2007, Bento XVI em 2007 e Papa Francisco em 2013. E de lá, então, os vinhos ficaram reconhecidos internacionalmente. Música 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 Música